Olá pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e hoje nós estamos gravando aqui na agência missionária UGEM e o tema do vídeo de hoje Quanto tempo leva pra eu vencer o vício da pornografia? E essa é uma das perguntas que vários alunos nos perguntam Daniel, quanto tempo leva pra pessoa não ter mais vontade de ver pornografia? Teve um caso específico de um dos nossos alunos que ele ia casar, tipo, três meses e ele entrou na mentoria, ele adquiriu o curso porque ele queria parar antes do casamento Glória a Deus pela intenção dele pra resolver esse conflito antes do casamento Glória a Deus Mas não é de um dia pro outro Tem um processo aí Inclusive em uma das nossas lives nós falamos sobre isso Do Egito, o processo de transição, deserto e Canaã Mas infelizmente muitos estão ainda no Egito estão na escravidão e já querem dar um pulo pra terra de Canaã Mas entre o Egito e a terra de Canaã tem um processo E nesse processo infelizmente muitas pessoas não querem passar Mas, Daniel, quanto tempo leva eu passando por esse processo Eu saindo do Egito, passando pelo processo de transição Indo pro deserto e chegando na terra de Canaã Fazendo essa analogia Alguns estudos falam que de 3 a 5 anos você limpo, sem recaídas Ou seja, você entre 3 a 5 anos limpo, sem nenhuma recaída Alguns estudos comprovam que você não tem mais aquela vontade de ver pornografia Mas isso é uma média Isso não é uma regra É uma média Entre 3 a 5 anos Mas isso varia muito De pessoa pra pessoa A grande questão é Tem um processo aí Independente dos anos Que você vai passar Você tem que Verdadeiramente estar disposto A passar por esse processo Independente da quantidade de anos E Talvez Pode ser O nosso espinho na carne Por exemplo É o meu espinho na carne Eu tenho que vigiar Todos os dias Pra que eu não venha a recair De novo na pornografia Porque independente se eu estou 10, 15, 20 anos Limpo da pornografia Isso não me dá o direito De baixar a guarda O que nós vemos Infelizmente Muitas pessoas Já passam um tempo Já estão firmes na caminhada Mas tomam o chá de jato bom Quando tomam o chá de jato bom A pessoa Baixa a guarda E quando baixa a guarda O inimigo só vem com uma de direita E nós vamos na lona E nós caímos Portanto Independente da quantidade de anos Nós Não nos dá o direito De baixar a guarda Vamos lá Na passagem do espinho na carne Lá na segunda carta Do apóstolo Paulo aos Corintos Capítulo 12 Especificamente no versículo 9 Aqui o contexto Essa espinho na carne Nós já fizemos vídeo Em relação ao espinho na carne De Paulo Que seria Que talvez seria Na verdade Ninguém sabe né Mas nós já falamos Sobre isso aqui no canal Mas aqui o contexto É que Veio um espinho na carne De Paulo E veio um mensageiro de Satanás Buffeteando ele Tipo falando Ah você tem esse espinho aqui Que não adianta você se soberbecer E tal E ele pediu pro Senhor Que aquele espinho Deus retirasse E o que Deus falou pra ele No versículo 9 Deus disse A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder De Cristo Ou seja Quando nós estamos No deserto Passando pelo processo De aprendizagem O processo O processo de arrependimento O processo De só por hoje Esse é um processo Que não depende de nós Lógico A gente tem que fazer A nossa parte Mas o deserto Aponta pra dependência De Deus Porque não é com a força Do nosso braço Que nós vamos conseguir Vencer O pecado Da imoralidade sexual Sobretudo A pornografia Nós temos que ser Dependentes de Deus E como é que nós somos Dependentes de Deus? Tem várias ferramentas Mas as principais É Devocional Diário com Deus Ali consagrando Nossa vida a Deus Lendo a palavra de Deus Orando E tendo uma vida Que verdadeiramente Nós possamos Agradar o Senhor A partir desse momento É que nós vamos Passar por esse deserto A partir desse momento Que nós chamamos De terra de Canaã Mas mesmo na terra De Canaã Não nos dá o direito De baixar a guarda Porque lá também Tem gigantes Enfim É um processo Não é de um dia pro outro Infelizmente Nós vivemos Numa geração A geração Do imediatismo A pessoa Já quer plantar E quer colher Ao mesmo tempo Não Tem um processo Então entenda Se você continuar A obedecer A gerar os frutos Que o apóstolo Paulo fala Lá em Galatas 6 Quando nós Geramos esses frutos Os frutos do Espírito Qual é? É o domínio próprio A perseverança Então nós temos que gerar Esses frutos Para que nós possamos Passar por esse deserto O povo no Egito Era para passar pouco tempo Mas por causa da desobediência Por causa da murmuração O povo passou 40 anos Então Se nós Gerarmos esses frutos Que frutos são esses Daniel? Arrependimento Domínio próprio Perseverança Constância Determinação Obediência Nós vamos passar Pouco tempo Por esse deserto E nós vamos Chegar Na terra de Canaã Amém querido? Glória a Deus pela tua vida Deus abençoe Tremendamente a tua vida Nós queremos deixar uma dica Aqui Nós temos O nosso clube de membros Está aqui embaixo Seja membro Ao você Assinar o nosso clube de membros Você vai ter Diversos conteúdos Diversos benefícios Que não tem Aqui o público em geral Por exemplo A reprise da live A reprise da live É somente Para os nossos Clube de membros Para os nossos assinantes Sem falar Devocionais Completamente exclusivos Nós temos Nós temos O nosso ebook Também Completamente gratuito O nosso livro Ou seja Diversos benefícios Você sendo Aqui Clube De membros Além disso Você vai Nos abençoar E você vai ser Abençoado Se você quiser saber mais Está aqui embaixo Seja membro Deus abençoe tua vida Te espero Até no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau